Padre Fábio, quem escreveu foi o Edivaldo Sampaio, lá de Belém do Pará. Inclusive, começando agora outubro, nós já estamos todos envolvidos no clima do Círculo de Nazaré, essa beleza de festa que sempre nos inspira tantas coisas boas. Padre Fábio, é com imensa satisfação que me envia esta mensagem. Dentro tantas recebidas pelo Senhor todos os dias, né, umas retratando, na maioria das vezes, o desejo de ouvir o conselho ou exortação vinda de Deus, outras apenas com o ensejo de ser lida, já se tornando uma graça alcançada. Eu gostaria, padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Certo da habitual atenção, atenciosamente, Edivaldo Sampaio. Olha só que bonito, falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre, eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história, que elas são tão fundamentais, tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando você, a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim, no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam pra nós de um jeito mais aperfeiçoado. Tiveram mais paciência com a gente. Tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar pro resto da vida. São aquelas que você sabe, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim. Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. É porque a gente sabe que mesmo que ele esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho. Eu tenho a dona Saíde, uma pessoa que eu amo muito lá do Rio de Janeiro. E ela tem assim, ela parece aquelas personagens de novela mexicana, sabe? Loida, cabelo laqueado, assim mais ou menos nessa altura. Um quilo de ouro no pescoço. Ela é libanesa, né? E eu achava engraçado. Por que as novelas mexicanas têm umas frases dramáticas, né? José Roberto, eu vou te odiar por toda a minha vida. Pois assim, a voz continua, a boca continua mexendo, a fala já acabou, né? Jorge, a Leandra. As coisas assim. E a dona Saíde tinha uma frase de novela mexicana toda vez que eu ia embora, né? Ela segurava na minha mão e falava assim, meu filho, aconteça o que acontecer. Nós nunca vamos deixar de te amar. E eu achava aquilo engraçado, mas cheio de significado, né? Dramático, né? Aquela coisa. Aconteça o que acontecer. Eu falei, meu filho, e o que pode acontecer de tão sério, né? Sei lá, né? De repente, um dia você não é o ser humano que você gostaria de ser, e aquele trem dá tudo errado. E eu acho bonito isso, né? Não há condição para o amor nessa frase, né? Aconteça o que acontecer. É aquela velha história. Eu briguei com você. Eu fiz tudo errado. Eu te tratei mal. Eu te destratei. Eu fui injusto com você. Eu te abandonei. Mas de repente, no meio da noite, meu filho morre. E você é a primeira pessoa para quem eu tenho vontade de ligar. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu o tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer eu preciso de você agora. Mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é a realização que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Isso é amigo de verdade. É quando não depende do tempo quantas vezes eu liguei pra você quantas vezes eu fui atrás. Não, não. O laço que permanece que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida às vezes você não tem aquele tempo de cultivar mas você sabe que ele tá lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina que cada vez que eu ia embora e eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro que no apartamento da minha mãe não tinha garagem eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão ela olhava pra mim e falava assim tô aqui, viu? A Marina ela não fazia parte do meu dia a dia ela não ela não tá lá do meu lado em Talbate ela mora em Formiga. Mas pra mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado eu me lembro dessa frase, sabe? Tô aqui, viu? Isso é eu não faço estardalhaço eu não crio muito barulho eu não dou muita notícia mas eu estou aqui. O tempo vai passar as coisas vão ficar diferentes pode ser que eu não tenha oportunidade de estar aí pode ser que eu não tenha oportunidade de chegar a tempo mas fique sabendo que eu estou aqui. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso aí repercute porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes não sei se tem muita vantagem eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos quando você precisa ser o amado quando você precisa ser o ajudado quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda e aí nessa hora neste momento você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda está ali alguém que lhe assegura estar ali eu estou aqui e hoje eu gostaria de terminar esse programa assim gostaria de terminar de um jeito diferente quem sabe nunca tive oportunidade eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida pode ser que de uma forma concreta pode ser que você me conheça pode ser não sei pode ser que seja só pelo programa pode ser que seja pelo e-mail eu gostaria também poder dizer para você movido pela força de um evangelho que eu acredito pode ser que você esteja marginalizado pode ser que você nem goste de padre mas goste do que eu falo eu gostaria de continuar estando aqui só isso e poder dizer para você eu estou aqui eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço para continuar lutando por aquilo que eu acredito para ser um ser humano e só isso um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo buscando os marginalizados no nosso tempo quem sabe aliviando alguma culpa quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa e assim curando as dores do mundo do jeito que a gente pode hoje pela força do sistema Canção Nova de Comunicação do Teatro Paulo Grassendo de todas as pessoas que nos permitiram estar aqui eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio quem sabe que você precisa para concretamente poder agir para poder fazer alguma coisa para melhorar esse mundo e quem sabe você aí também descobrir isso para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso aconteça o que acontecer na sua vida eu estou aqui derrame sobre todos nós a benção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém